Essa é a música que eu fiz há bastante tempo, quando eu ainda estava no Brasil, há mais ou menos três anos atrás. Pineus cantando. Quantas noites mal dormidas, pela estrada já passei. Porque você foi embora e nem um abraço eu te dei. Coração acelerado, bate feito um tambor. E um peito calibrado com cem libras de amor. Um partendo de pneus cantando, em cada curva posso escutar. Um motor e um coração chorando, posso morrer se eu não te encontrar. Um partendo de pneus cantando, em cada curva posso escutar. Um motor e um coração chorando, amor, posso morrer se você não voltar. Eu não ligo pra pedágio, não vai me deixar mais pobre. Porque a mulher mais nobre foi embora e me deixou. Eu não ligo mais pra multas, quantas vezes já paguei. Tô pagando a maior por infringir a lei do amor. Um partendo de pneus cantando, em cada curva posso escutar. Um motor e um coração chorando, posso morrer se eu não te encontrar. Um partendo de pneus cantando, em cada curva posso escutar. Um motor e um coração chorando, amor, posso morrer se você não voltar. Um motor e um coração chorando, amor, posso morrer se você não voltar. E aí